Meu querido, saiu! Primeiríssima imagem, agora pra valer mesmo, de uma cena da série que tem segredos muito loucos ali, que muita gente não notou. Vou analisar e vou explicar sobre ela e eu quero dizer que as gravações estão direcionadas aí pro seu final, mas tem um grande ponto que a cada dia tá se provando verdade sobre o aparecimento da mãe da Ellie na série, diferente do jogo. Se você quer saber sobre tudo isso, quer saber detalhes, cola nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre The Last of Us, a série da HBO que vem com tudo aí pra tomar conta do universo de Apocalipse. Dessa vez vou atualizar mais sobre as gravações, mas vou falar sobre a imagem oficial, porque como eu disse, as divulgações estão chegando cada vez mais logo, a gente deve ter um teaser também. Sem enrolar, vamos direto ao ponto, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. E vamos lá, meu querido, é o seguinte, vamos começar aqui já de cara falando dessa imagem, a imagem que saiu na última quinta-feira, né? No caso, a gente já tinha uma imagem da série oficial, né? Essa aqui tinha sido a primeira que eles divulgaram, só que isso aqui foi o marco do início das gravações da série. E assim, é uma imagem de costas deles, não mostra o rosto, não mostra a parte de ação mais próxima ali do jogo que a gente curte ver. Mas agora sim, meu querido, tá aí, essa aqui é a primeiríssima imagem oficial, mostrando o rosto de Joel e Ellie em The Last of Us, os dois em ação, e uma cena tensa de terror, que até então, você vê aqui, no mais, né? Tem os dois aqui, eles estão tentando se esconder de alguma coisa, e aqui em cima dá pra ver o detalhe. Olha aqui pra você ver, temos um clicker, ou melhor, um instalador, justamente pela primeira vez, nem nas gravações deu pra ver muito sobre isso aqui, agora tá dando pra ver. Inclusive, eu peguei essa mesma imagem e decidi dar uma aumentada na exposição, pra poder dar pra ver mais em detalhes, e dar uma olhada aqui, é até melhor pra ver o rosto dos personagens, fica levemente estourado aqui o da Ellie, mas aqui dá pra você ver bem melhor o instalador, aqui a certeza é um. Ainda com poucos detalhes, mas é a primeira vez que a gente vê um desses mortos aí da série. Lembrando também que além de a gente não ter visto instaladores nas gravações, ter vazado imagens assim, também os zumbis em si não deu pra ver quase nada, eles gravaram isso de forma bem escondida, vão usar muita computação. E meu jovem, é aquilo que eu falei num vídeo essa semana, já tava previsto, né? A divulgação da série começar, eles já tem muito material pra poder começar a divulgar. O próximo passo, eu acredito agora, é que eles vão soltar outras imagens, algumas mais interessantes da história. E eu tô acreditando mais ainda que no evento, a Comic Con San Diego, final de julho, eles podem soltar um teaserzinho, um trechinho. Mas vamos falar agora das gravações. Eu quero dizer que, se tudo correr bem, no dia que esse vídeo tá saindo, as gravações já terminaram. Mas eu ainda não vou falar do fim delas nesse vídeo, porque a gente tava atualizando um pouco antes de chegar no fim, porque tem muita coisa importante que aconteceu antes. No último vídeo eu falei sobre as gravações no centro de Calgary, protesto ali, o pessoal dos caçadores lá, né, em passeata, tiroteio cenográfico e tudo mais. E agora, eu quero ir pras gravações do dia 10 de maio, porque aí sim, começaram os preparativos pras gravações da cena em um lugar muito esperado, que é um hospital. Um hospital lá de Calgary. Pois é, meu jovem, dá uma olhada nessas imagens, essa aqui primeiro, você pode ver, né, a maca ali e tudo mais, tudo ambientado por um hospital abandonado, no padrão The Last of Us, Joel e ela explorando ali. Só que no caso, mais precisamente, isso na série vai representar o laboratório dos vagalumes, exatamente essa adaptação. Dá pra você ver uma outra imagem aqui do corredor, tipo, tudo ambientado mesmo. Itens abandonados, o teto ali tudo quebrado, tudo sujo, encardido, né, antigo. Tem essa imagem também de um pouco do figurino, né, que vazou dos atores, né, tudo, pessoal, figurantes. Aqui você pode ver um pouco de equipamento militar, inclusive, acho que aqui são caixas de granadas, né. E aqui embaixo você pode ver sangue cenográfico, divisórias aqui, de área restrita. E claro que não é gravações de The Last of Us se não tiver o comparativo com o jogo, de cenas idênticas. Dá uma olhada aqui nessa imagem que eu tinha mostrado, o pessoal fez um comparativo dela com o momento do jogo. Sim, exatamente isso aqui. No caso, um espaço mais clean. Também o jogo, né, é um pouco mais antigo, gráfico e tal. Aqui nessa cena do corredor, né, a imagem invertida aqui, fizeram de comparativo no corredor lá também, só que no jogo mais amplo e com menos itens, mais limpo. Mas tudo de se pirar demais, né, tudo ficando muito parecido, como eu sempre falo. E vamos continuar. Indo agora pro dia 15 de maio, eu quero dizer que voltaram a gravar no centro de Calgary. Justamente cenas dos caçadores. Só que agora é de dia. Dá uma olhada aqui, ó, a cena, o caminhão ali, com o negócio, o Corra, né, passando, vamos pôr de novo, ó. Aí o pessoal passando com armas, eles estão, tipo, procurando alguém, né. De cá também eles dissipados, armados, procurando a galera. Até a galera que postou lá no Twitter, né, disse quem será que eles estão procurando. A probabilidade bem grande é de ser Joel e Ellie que eles estão procurando. Várias cenas gravadas no mesmo dia. Ó, você pode ver um pouquinho mais de perto o caminhão aqui, passando, né, em zigue-zague, em alta velocidade. E aqui tem um momento de um outro ângulo melhor, ó. Você pode ver eles pedindo pro pessoal fazer passagem, pra avançar. Aqui um outro grupo, uma outra tropa procurando, olhando nos estabelecimentos. Isso aqui, como eu disse na série, vai ser ambientado como Kansas City, o que é diferente um pouquinho do jogo. No jogo seria Pittsburgh, mas nem é uma mudança tão relevante. E aí vamos pro próximo dia, dia 16 de maio. Gravações a todo vapor, meu querido. Nesse dia, eu quero dizer que não ficou identificado o que é que vai representar na série e qual que é o tipo de lugar que eles adaptaram. Mas pegaram a fachada de um prédio que não tinha nada. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é o antes do lugar. Você pode ver a entradinha é aqui e a outra entradinha é aqui. Parece ser uma faculdade, se não me engano. Aqui, ó, exatamente nesse meio, você pode ver que não tem nada. Olhou? Olhou bem? Prestou atenção? Tá bom. Tá aqui depois que a produção de The Last of Us chegou lá. Olha aqui. Montaram um cenário como se fosse uma entrada, né, bem grande. Nem é a entrada do prédio, mas montaram um do zero desse jeito. Provavelmente tem relação com os caçadores. Dá pra você ver aí os hammers, caminhões militares e tudo mais. Toda a ambientação ali. A loucura da produção sempre. De ficar construindo cenários. Se não tem um lugar do jeito que eles querem, eles constroem. E vamos seguir porque tem bem mais. Agora, eu quero falar que nos dias em seguida, depois disso, eles gravaram várias cenas em ruas. Várias rodovias fechadas, ambientadas daquele jeito que você já sabe. Só que vale destaque pra um momento em Calgary, no dia 21 de maio, em que finalmente Joel e Ellie, né, Pedro Pascal e Bella Ramsey, foram avistados depois de um tempinho. Dá pra você ver a imagem aqui dos dois no preparativo. É um lugar lá totalmente ambientado. Parece ser uma construção, né, um resto ali de um desabamento. Mas aí tem mais fotos detalhadas do cenário. Você pode ver um caminhão abandonado, com um mato crescendo. E aqui você pode ver a parte que eu falei, da construção desmoronada, que também é um cenário construído do zero, né, seria um pedaço de um prédio que caiu, alguma coisa assim, que vai aparecer ali na série. Aparentemente gravaram dentro desse prédio, eles saem, entram de novo. Foi basicamente essas gravações. Mas agora, eu quero falar da polêmica. Eu quero falar do ponto, um ponto importantíssimo, sobre o que vai acontecer na série que não tem no jogo. Esse aí é um dos pontos que estão mais chamando a atenção da galera, com a informação que começou como um rumor. Vamos lá, ainda em maio, Começou a ser comentado no Twitter, em diversas páginas, que a galera lá de Calgary, principalmente muita gente que tá próxima ali das gravações, que tá vendo muita coisa, percebeu que tem muitas cenas que estão sendo gravadas, que não estão no jogo, e melhor, cenas que parecem ser flashbacks, mostrando coisas e explicando o que não tem lá no jogo. Sim, meu querido, muita gente comentando, um deles eu quis separar o tweet desse cara aqui, que tem vazado umas coisinhas, ele escreveu que pessoas também, tem por imagens do set, tem descoberto sobre flashbacks, que não são vistos no jogo, e também ouviram sobre o aparecimento da mãe da Ellie. Meu jovem, esse ponto aí é de tocar o coração, e de emocionar, se for ter na série. Pois é, meu querido, o nome da mãe dela nos jogos, é mencionado como sendo Anna, e lá não tem esses flashbacks, que seria realmente algo bem emocionante. Mas, aí que eu quero dizer, comecei contando quando os rumores começaram, agora eu vou dizer o seguinte, à medida que o mês de maio foi terminando, os rumores foram aumentando, agora no mês de junho aumentaram demais, mais ainda, até que a HBO recentemente fez um novo anúncio de cast. Sim, meu jovem, os dois atores que interpretam Joel e Ellie nos jogos, Troy Baker e Ashley Johnson, fizeram a captura de movimentos nos jogos, os personagens foram construídos a partir, boa parte deles, e também a voz original é deles, na dublagem lá dos Estados Unidos, pois é, os dois estão confirmados na série também, eles vão estar atuando mesmo. E aí que vem o ponto, o que eles vão fazer na série? Porque, assim, não tem como eles fazer dublagem dos atores em inglês. Vai utilizar a voz original do Pedro Pascal, a voz original da Bela Ramsey, aí você vai pensar, dublê? Eles não são tão parecidos, e também que eu saiba, eles não fazem trabalho de stunt, que é as atividades mais arriscadas. E aí que tá, ah, o que começou a se dizer e apontar aí, é pra que eles interpretem personagens novos, vão ser a referência ao jogo, né? Mas o ponto mais intenso que tem se comentar, e que vai ser muito emocionante se acontecer, é que ela, que fez a Ellie, a Ashley Johnson, aparentemente seria ela que vai interpretar a mãe da Ellie nos flashbacks. Essa é uma informação que tá chegando aí. Lembrando, não é confirmada essa informação ainda, mas tudo tá indicando que sim. E eu fico curioso também demais pra ver esse flashback, ver se eles vão fazer de forma bem feita. A cada dia que passa mais, eu fico mais curioso pra ver essa série, e também, claro, né? Anunciaram o remake aí do primeiro jogo, pras plataformas novas, possivelmente ainda até o final do ano deve sair pra PC. Saindo pra PC, eu vou comprar pra jogar, ver se eu restauro lá o canal de games jogando isso aí. Fiquem ligados, logo eu vou trazer mais conteúdo sobre isso. Coloca nos comentários a opinião sua sobre tudo. Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação desse tipo de vídeo. Se inscreve pra você não perder nada. E no mais, é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí